Por exemplo, você fala que uma pessoa de Vênus tem uma preponderância a ser mais... Uma pessoa de Vênus. Seu signo solar seja Vênus, seja regido por Vênus, um libriano, que é regido por Vênus, você fala que tem que ter uma tendência a ser mais amorosa. Só que essa tendência parte de uma interpretação arbitrária, mitológica, de que Vênus era a deusa do amor. Agora, quem disse que Vênus tem algo a ver com amor? Não, 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 não. Não é mitologia. Não vamos entrar a mitologia. Vênus é um planeta, diferente de mitologia. Então, a gente usa a mitologia como uma psicologia. Só que nós não somos bestiais. Pelo menos nós temos que ser, né? Então, aí, a dúvida dos animais considerados bestiais, podem ser irracionais. A maioria sabe, sim. Mas tem animal, eu conheço cachorro que chorou, ganho esse cachorro que sorriu. O animal, como ela disse, por condicionamento, não o animal obedece o adestrador porque ele quer comer. Mas como é que ele sabe que ele precisa comer? Como é que ele sabe que se obedecer, ele vai comer? O cachorro faz cocô no tapete, ele dá uma escura nele, hoje, amanhã, três dias, depois ele não faz mais. Como é que ele sabe? Enfim o focinho dele lá no cocô e vê que não pode, não dá muita coisa. Eu só queria conter, porque como apresentaram isso, eu tenho uma maneira de pensar, talvez o que ela falou venha de conhecimentos acadêmicos. Eu falo da parte do que o Senhor Deus me mostrou, que o animal, antes de ele evoluir para o humano, ele pensa assim. E existem muitos bípedes que ainda não estão evoluídos para ser, isso é uma coisa muito grave, vou dizer. Que ainda não estão evoluídos para ostentar a condição ou o status de um humano, mas por causa de falta de matrizes bestiais para reencarnar, reencarnaram o ventre de uma mulher e nasce aqui, anda no meio de vós, como se fosse um humano, mas que ainda não está evoluído. Por isso que você escuta uma vez ou outra alguém dizer, mas como é que pode? Que desarmado! Isso aí parece um animal bestial! Mas é, só que por causa da apropriação desordenada, que consequentemente propiciou a explosão demográfica, não tem mais matrizes. E consequentemente o ferimento da ecologia, quase a extinção da ecologia, não tem mais matrizes, então uma onça, que não tem mais onde, vai para extinção a raça dela. Quando o espírito vai reenganar, vai reenganar, como não? Porque o ventre tem uma mulher que por sua vez está grávida e não tem um espírito bonito para reenganar. Isso é muito profundo e muito chocante, por isso dizem, eu sou louco muitas vezes, porque eu falo umas coisas, como em todos os tempos, quando me enxergo um pouco mais diferente dos outros, é louco, né? Vamos lá, vamos enxergar. Vamos ver a questão, Henrique. Eu quero saber como é que você pode falar que sua doutrina é bíblica se você for reencarnação. Onde é que está? Eu, aqui. A Cristina, aqui está na rua. Como que você pode falar que sua doutrina é bíblica, assim? Por exemplo, minha doutrina não é bíblica, eu falo da parte do meu pai. Segundo, que na Bíblia está escrito várias vezes, não para reencarnação, mas eu disse que João Batista era o Elias, tem vários lugares onde eu falo, Elias reenganaram, obviamente, e que Nicordemus não poderia conhecer o reino de Deus se não renascesse. Reencarnação é sinônimo de renascimento. Então, porque ele já era esquilirosário, velho, não tinha mais castigo, não tinha mais castidário para assimilar o que eu falava, eu disse que ele tinha que renascer para compreender os mistérios de Deus. Ele disse, por acaso, eu já velho, vou entrar de volta no evento da minha mãe? Eu disse, quem não renascer, não pode renascer, de novo, não nascer de novo, não pode conhecer esse mistério de Deus. Então, você não poderia estar usando a Bíblia como exemplo, porque eu não estou usando a Bíblia como exemplo, e sim que eu tenho parte com a Bíblia. A Bíblia é um livro de letras mortas, que só com a anuência de Deus, alguém pode encontrar os mistérios dela. Porque se você for levar a Bíblia ao pé da letra, você vai se tornar um fanático, vai sair por aí matando pessoas, porque está escrito na Bíblia que Jesus doé matou muitas pessoas. E vai sair por aí estuprando filhas, porque está escrito na Bíblia que Ló teve dois filhos com suas filhas. E a Bíblia tem que pedir a Deus compreensão para depois ler ela, senão vai ser mais uma marionete monitorada por um dono de igreja. Tem que interpretar ela com a ajuda de Deus, a Bíblia. E, só uma coisa, no começo você ora, fala com Deus, pede a sua passação para falar, e logo depois você disse que, só depois de 40 anos de perigo, nunca você descobriu a melhor maneira de dizer. Então, como é que você pode pedir a passação para Deus, Deus que o Senhor Supremo te dá toda a sabedoria do falar, e você tem que demorar 40 anos para aprender a melhor maneira de dizer? Não 40 anos, foi em 1979 que eu me instruí e fiquei sabendo quem sou. Eu caminhei sobre a terra há 32 anos. Acontece que até então eu fazia as coisas sem saber quem sou. E foi depois que Ele me instruiu que eu tinha que orar ao Senhor, porque aí eu tive mais benefícios. Antes eu caminhava sem saber como uma pedra, que não sabia para onde ia terminar. Agora, depois do jejum em Santiago do Chile, aí tomei consciência da minha identidade e compreendi também da necessidade de orar. Mesmo quando eu fui viajar, eu sempre faço minha oração para ter aquela intimidade com Deus. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, é a virtude, só que para eu sentir-me seguro de que estou em simbiose com Ele, eu invoco Ele. É para dormir bem, entende? Aí, por diante, tem uma questão aqui da nossa convidada, que ela quer perguntar por uma palavra. É, eu entendi. A Bíblia, a gente tem... Inri. Inri. A gente se faz assim. É que eu paguei um preço muito alto por meu nome. Sobretudo, o processo de voto da teológica durou 20 anos quase. Então, agora que a Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu oficialmente meu nome novo, Inri, Cristo, nos documentos, no ano 2000, eu... Isso. Posso perguntar também. Então, a educação humana me chama para o meu nome. A gente aprende na Bíblia que nós tivemos Adão e Eva. Sim. Eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Se não existia mais nenhuma mulher, quem focou a terra se a gente não podia ter? Isso. Aí, uma coisa interessante. Só que na Bíblia está escrito que Deus, que Adão teve... Vou falar dos outros filhos agora. Teve um terceiro filho chamado Seth. E teve outros filhos e filhas que ninguém cita nas igrejas, mas está lá na Bíblia. Então, aí depois, como naquele tempo não tinha código de ética, obviamente que eles se popularam entre famílias. Porque o código de ética veio muito mais depois, muito depois, e ainda a teoria é questionável. Eu conheço muitos primos que se casaram, conheço irmãos que se casaram sem saber que eram irmãos. O código de ética foi estabelecido muito depois. E aí entra de novo naquilo que eu disse. Se tem pecado, tudo que fizeres mal, partiu para outro e pecado. Desculpa, eu tenho que falar rapidinho, porque eu sei que o tempo está indo contra mim. Então, você tem boas orelhas, cabeça que era sozinho, eu falo rapidinho, vocês cresceram a metade e vão meditar em casa. Pode falar. Então, Adão e Eva. Se tiveram uma vida mulher, para que não se passem com a mãe. Então, com vários filhos de filhas. Inclusive, como não tinha código de ética, a tia, por que não? Por que ela não podia ter vontade, não podia... Não existe o ético e a docaça. Por acaso, ela não pode ter sentido vontade de ter uma casquinha com o filho dela. Como se diz, não é mais louco. Pronto, porque todo o problema, toda a barreira é essa. Ela não gostou do filho dela, do Abel, que era o mais bom bem, ou entrou o César e o Iriu, que é o Iriu. Iriu, e tem uma continuação. E depois eu vou te ouvir lá no fundo, tá? Está numa hora com a boca. Tem duas perguntas, uma delas, né? Continuar sobre o assunto Bíblia. A Bíblia nunca foi... Ah, nunca fiz, não. A Bíblia foi escrita pelo Senhor. Todos os apóstolos. E como o Senhor vai dizer que é verdade? Como tudo está escrito lá? Justamente, porque não é obrigado a crer, mas quando eu jejuei, então Deus me revelou. Os mistérios da Bíblia, mas nem tudo que está lá veio de Deus. É bom que saibam que a Bíblia é um registro sagrado das coisas de Deus. Mas Ele permitiu que colocassem umas lendas lá também, e até umas inverdades. Por exemplo, meu Pai, veja bem, meu Senhor e meu Deus, Ele é o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o conselho digno de adoração e veneração. Então, Ele não pode errar, Ele não erra, porque Ele é perfeito. Já vou explicar onde é que é um erro bíblico, gravíssimo. Ele não erra porque Ele é perfeito. Porque só se arrepende do que faz quem erra, está certo? Então, lá na Bíblia está escrito que Ele se arrependeu de criar a humanidade. Esse é um erro bíblico, para não dizer uma mentira bíblica. Também se arrependeu do dilúvio. É mentira, porque Deus não erra. Depois não foi Deus que derramou o dilúvio sobre a terra. Ele interpretou, deu ao profeta dEle a interpretar quais seriam as consequências dos pecados, da fornicação na época, da procriação desordenada e que viu o dilúvio. Assim como também não é agora Ele que vai destruir a bomba túnica. Apenas Ele deixou, Ele permitiu que os homens, o aluno maluco do livro é de construir a bomba túnica. Entendeu? Então, quer dizer, que vai ser, na hora certa, esplodível. E a inevitável. Tá. Você quer completar outra coisa? Eu quero ter uma pergunta. A gente respondeu sobre o Antifristo. O Senhor disse que o chefe do Antifristo está em Roma com um chapeuzinho, porque ele tem que papar com o chefe do Antifristo? isso é um cálculo matemático a bíblia está escrita em apocalipse que quem tiver inteligência calcule no apocalipse está escrito o número 66 é o número de homem e no chapéu dele está escrito lá em código eu tenho que decifrar o número 66 em código eu decifrei os números você pode ler rapidinho você sabe que fez a pergunta agora qualquer um que senta lá e coloca o assente o número da besta decifrado é aqui que está a sabedoria quem tem inteligência calcule o número da besta porque é o número de homem este número é 666 apocalipse 13,18 Vicarius Filidei esta está disfarçada na mitra do sumo pontífice da proscrita igreja romana declarada proscrita pelo altíssimo em 28,282 por ocasião da instituição da Sous suprema ordem universal da Santíssima Trindade pela história completa ilustrações despertador segunda parte somando-se os valores de todas as letras que são algarismos romanos obtém-se o número 666 é aqui então só se não trata eles que eles vão poder ver ele pode esquecer na internet tá eu não vi por ele é que tá da Sousßen é dica co rier Obrigado.